Oi gente, Roberto Rilo Biscar aqui, contorcendo-me com o meu gato Tom pra falar pra vocês sobre um filme, um suspense argentino, bem legalzinho que eu vi na Netflix, chamado No Fim do Túnel eu digo legalzinho não no sentido não assistam é porque assim, não é fenomenal na verdade tem que ter paciência eu quase desisti porque a história é assim, tem um paraplégico e ele coloca um quarto lá pra alugar e vem uma moça com a filha dela que não fala e vai alugar e aí também você descobre que ele, os vizinhos dele tão cavando um túnel pra assaltar um banco então esse túnel vai passar sob a casa do do paraplégico que é muito bem interpretado por Leonardo Sbaraglia e dali a uns 20 minutos, 15 minutos, o filme se torna um suspense muito, muito decente mesmo da aflição, porque como ele é paraplégico ele vai descer no túnel tem algumas situações que dá causa suspense o filme ele é muito bem eu gostei da cinematografia, sabe as cores da... a casa dele é um é um labirinto, sabe ele é da área... ele é tipo um MacGyver sobre... em cadeira de rodas ele é, acho que, mexe com informática e... ele tem tudo na casa dele sabe fazer tudo é... é meio que um labirinto muquifado, assim, sabe tem de tudo até... até... sedativo, né afinal de contas na casa de todo mundo tem sedativo mas... sei lá ele é paraplégico de repente ele pode ter alguma dor então... vamos lá façamos... é... acreditemos nisso eu estava falando da cinematografia as cores... a paleta de cores é muito bem pensada sabe, são só cores, assim frias e sóbrias azuis e... verdes escuros e muito tom ocre e aí se você reparar na última cena do jeito que as três personagens estão vestidas reparem na cor que inclusive é a mesma e como muda, né para ver que mudou até o... o mood até o humor do filme é... é... eu acho que vale muito a pena o cinema argentino é muito bom eu vi o... Federico Lupe nossa, eu adoro ele fazia anos que eu não vi ele já está... hum... octogenário já... é... gostei bastante eu... acho que daria, assim sete se eu fosse um daqueles caras que desse nota para filme tchau, tchau gente